Bem, gente, vamos lá ver mais uma função interessantíssima aqui do JavaScript, que é o sistema de importação e exportação do JavaScript. Como funciona esse sistema? Imagina que eu tenho aqui um arquivo, tá bom? Vou criar aqui uma nova pasta, vou chamar de lib, mas você pode chamar do jeito que você quiser. E aqui eu vou criar um novo arquivo, chamado math.js, tá bom? Aqui vai ter duas funções, uma função chamada soma, que é bem simples, a gente já viu ela, a gente já fez ela aqui, que vai retornar basicamente a mais b, tá bom? Então é uma funçãozinha básica aqui. E aqui outra função chamada subtração, que ela retorna a menos b, tá bom? O que acontece? Eu tenho essas duas funções aqui, mas elas estão no arquivo math e eu preciso usá-las aqui no main, só que estão em arquivos diferentes, né? Se eu chamar soma aqui, não vai funcionar, certo? Ele não vai indicar qual que é a função, né? Essa função não está declarada aqui dentro da main. Então, o que a gente pode fazer aqui? Como nós sabemos o caminho aqui do math, né? A gente pode fazer o seguinte, nós podemos exportar ela, usar essa palavrinha export, opa, export, e aqui exportar sub também. E lá no main, no arquivo main, nós podemos importar, tá bom? Importar essas funções, como import, abre e fecha chaves, e aqui dentro colocamos quais funções nós queremos importar. Soma, sub, from, o arquivo de origem delas, né? No caso é .lib, opa, .lib, opa, .lib, .b, 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 beleza? Certo, funções importadas, se eu fizer o seguinte, document.innerBody.innerText igual a soma de 3 e 4, vejam só, 7 retornou o valor para mim. Porque ele está conseguindo importar esse valor aqui, essa função lá de math, tá bom? A mesma coisa com o sub. Então, bem legal, né? Sistema de importação e exportação, você consegue fazer funções em qualquer arquivo que você quiser e indicar para o JavaScript que elas não estão limitadas só àquele arquivo. Elas estão abertas aí para outros arquivos usarem também. Esse export pode ser usado lá embaixo também, não precisa ser em toda função, você pode exportar no final. Você pode colocar export, abre e fecha chaves e aqui as funções que você quer exportar, tá? Então, soma, sub, aqui. Certo? Vai funcionar do mesmo jeito, ó. Funciona do mesmo jeito. Então, ele está exportando da mesma forma, essas duas funções. E existe uma palavrinha a mais que você pode usar além do export para fazer o seguinte. Eu vou tirar aqui essa função sub e vou colocar aqui de volta export, tá bom? Aqui eu vou parar de exportar sub porque não existe mais e aqui é só soma mesmo, beleza? Então, aqui a gente está exportando, importando soma, né? Que está aqui nesse arquivo math. Eu posso importar ela, perdão, exportar essa função como padrão, default aqui, ó. Beleza? Quando a gente exporta por padrão uma função, o que muda? Nós não precisamos mais usar essas chaves aqui, tá? Não precisamos mais usar elas. E, além disso, a gente pode mudar o nome da função aqui no arquivo de origem, no arquivo de destino, né? No caso, main. Nós podemos colocar, por exemplo, soma de números, beleza? E aqui eu posso chamar soma de números, que ela vai fazer a mesma coisa. Eu só mudei o nome dela. Aqui chama soma, né? E aqui chama soma de números, mas ela está indicando a mesma coisa, né? Elas fazem a mesma coisa. Esse nome está indicando essa função aqui. Essa é a vantagem, digamos assim, de você usar a exportação por padrão, tá? Você pode mudar o nome, você não precisa colocar as chaves, tá? Mas eu não recomendo vocês mudarem o nome, viu? Eu gosto de deixar mais organizado. Eu acho que fica mais organizado quando a gente mantém o nome da função de origem. Então, soma aqui, soma aqui, para você saber certinho de onde veio ela, né? Para não causar confusão depois. Então, aqui nesse caso, nem precisaria do default mesmo. A gente poderia importar ela assim, sem problema algum. Vai funcionar da mesma maneira, tá bom? Bem simples, né? É basicamente isso, sistema de exportação e importação. Você pode importar o que você quiser. Aqui, funções, variáveis, você pode exportar. Se eu quiser, por exemplo, aqui dentro colocar uma const, uma constante A, com um valor de 6, por exemplo. Ah, não. Vou chamar const... Sei lá. G. Aqui já tem um A ali na soma, né? Para não confundir. 6. Com o x6, eu quero exportar essa constante aqui. Eu posso exportar essa const, não tem problema nenhum. E aqui, eu posso importar ela também. E aqui, por exemplo, colocar dentro da soma o próprio g. Aí vai ser uma soma de 6 e de 4, certo? Então, aqui 10. Eu estou pegando o valor de uma variável. Está lá em outro arquivo, tá? É basicamente isso, a importação e exportação, bem tranquilinho. E nos vemos, então, nas próximas aulas aí.